Tá levando já? Tá mesmo? Já tava levando? Ó, então galera, e aí, tudo certo? Como é então? Então, hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que muitos têm dúvida, sobre Itarra Boa, Itarra Ruim. Cara, é engraçado isso daí, porque, na verdade, eu vou contar um pouco sobre Itarra Boa e Itarra Ruim. Itarra Boa e Itarra Ruim é igual você ter um carro, por exemplo. Eu tenho uma, sei lá, vamos dizer, uma Ferrari e um Fusca. Tá? Os dois vão me levar no mesmo, podem me levar, né, no local, é, no mesmo destino. Mas a diferença é que a Ferrari eu vou ter muito mais conforto, né? Claro, eu vou ser mais rápido. Claro, a Ferrari anda mais rápido que o Fusca, mas eu vou ter muito mais conforto e muito mais velocidade com a Ferrari que o Fusca, mas o Fusca também me leva. Essa é a mesma comparação da Guitarra Boa e Guitarra Ruim. Eu só tenho uma Guitarra Boa, o que acontece? Eu vou ter muito mais qualidade, certo? E os meus solos, por exemplo, eu vou ter, provavelmente, a Guitarra Boa, ela tem muito mais facilidade de regulagem, então eu vou conseguir deixar ela muito mais leve, tá? A qualidade é melhor, o material, a qualidade da Guitarra é melhor. E assim é comparado com o Fusca. O Fusca é Fusca, entendeu? Não tem que falar do Fusca. É legal, mas é o Fusca. Não é uma Ferrari. E assim é uma guitarra, uma guitarra ruim, a gente chama, né? Guitarra barata, mas todas elas dá pra fazer música. E agora tem um porém, tá? Tem muito músico fera, por exemplo. Cara, uma vez o falecido, meu querido Arthur Maia, né? O Arthur Maia, eu também tinha vários amigos meus músicos, principalmente o machista, por exemplo. O Arthur Maia, ele pegou o baixo, o baixo lá, eu nem lembro, mas era um baixo muito ruim. Cara, ele começou a tocar, saiu uma sonzeira. Mas aí existe um, existe um, um nome pra isso. Se chama a pecinha que tá, digamos, dirigindo, entendeu? Então a pecinha que tá tocando o baixo, ele faz uma diferença. Um guitarrista, às vezes, por exemplo, tem cara que eu pego uma guitarra lá, ó, é, né? Ó, é guitarra. Aí o cara diz assim, pô, mas essa tua guitarra aí é turbinada, né? Deve ser tudo oponentes importados, não sei o quê. Não, cara, eu pego uma guitarra lá e consigo tirar, eu vou procurando o meu sol e vou, a pegada, e aí você consegue fazer uma sonzeira. Então, depende muito também daquela pecinha atrás, né? Aquela pecinha atrás do, do, do veículo, entendeu? Da guitarra. Então, mais resumindo, claro que uma guitarra, uma guitarra de melhor qualidade, uma guitarra mais cara, a gente meio que, que regula, né, gente, o termômetro é pelo preço, né? Porque uma guitarra de dez mil, uma guitarra de mil, com certeza uma de dez mil tem muito mais, tem muito mais qualidade, teoricamente, pra ser melhor. Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas quando vão aprender, a pessoa que vai aprender a guitarra, violão, aí a pessoa, o pai, eu, o próprio aluno, já eu, porque eu devo comprar uma guitarra boa, uma guitarra ruim. Cara, eu aconselho sempre a comprar melhor instrumento, tá? Melhor instrumento, porque você tem uma guitarra boa, automaticamente ela vai estar, a regulagem dela é mais fácil de regular, tem muito mais recurso e ela fica muito mais leve, entendeu? Então, é a mesma coisa que você vai aprender a dirigir e vai aprender num fuso, digamos, não tô falando do fuso em si, ó, é carro, que esteja lá, não funcionando direito, que esteja com as marchas duras, não sei o quê. É muito mais fácil o cara aprender num carro automático e aprender lá no carro, que as marchas não encaixam direito, o cara não vai conseguir aprender. Assim, é no instrumento também, que o instrumento mais caro, teoricamente, ele é pra ser um instrumento melhor, entendeu? A regulagem é melhor, as portas são mais baixinhas, que tocam, você não precisa apertar tanto. Então, tem vários fatores, tá? E o instrumento mais barato é o instrumento que você vai sofrer mais. Isso acontece muito com o violão, né? O violão de cem reais ali, duzentos reais, cara, ela vem com as cordas altas assim, né? E pra tu apertar, tu não se ferra. Aí vai lá, ouve o violão, né? O violão caro, as cordas tudo reguladinhas, com tudo mal, a maior imposta já sai som. Então, isso tudo ajuda pra quem tá aprendendo e pra quem já toca também, claro. Então, seria isso, né? Instrumento bom, instrumento ruim, seriam essas pequenas análises aí que eu fiz, tá bom? Então, beleza, galera? Então, esse foi o Minuto Musical, hein? O Mago e Silva, hein? Tamo junto, hein? Valeu! Abraço! É nóis! Uh! Tchau, tchau!